E sei lá, cara, já é que tem um trato de barco de barco, tem uns bichos que atacam não sei porquê Não sei porquê meu barco tá desse jeito Não sei porquê meu barco tá desse jeito Cara, tem essas galinhas aqui, mas tipo, lá tem ovo Não tem diferença, cara Uma hora aqui daqui o estoque vai acabar Mas tem um, dá pra não ficar por conta, tem bastante bichos aqui Tem até um fogão pra fórmula É, uns fogões aí Tem um barco aqui, deixa ele aqui Tem que achar um vídeo de sobreviver aqui, mano Cadê a hora de pescar? Por onde está? Será que guarda? Deixa eu ver Aqui Guarda esse negócio aqui, o negócio Guarda os peixes Pra mim tem roupa né, mas essa roupa não é muito boa não Qualquer coisa, eu vou achar aqui no ar Eu, agora, não sei Mesmo se foi uma coisa que seja útil, dá pra mim Qualquer coisa, eu vou achar aqui Qualquer coisa, eu vou achar aqui Agora é agora Vamos ver o que vai ter de bom Ah não Tá vendo peixe Já tá anoitecendo Fiquei peixando por bastante tempo Vou ver se eu consigo peixar mais dois E aí eu vou por mim Até peixe bem rápido Ah agora veio outro Tem muita cara de salmão isso aqui Isso aqui tem cara de bacalhau Ah vai ser bom Assar os peixes aqui Mais uma vez Será que vai vir alguma coisa inútil Não vai servir pra nada Será Será Ah tem que ir Tá bom Chegou Vou guardar aqui Vou guardar aqui Aqui ó Aqui ó Vou pegar só mais Seis Vamos ver Vamos ver aqui Será que dá Será que dá pra transformar isso aqui em tábua? Tá Aí chega aqui a armadeira A armadeira aqui na estábua Agora vamos expandir isso aqui Deixa eu conectar aqui Deixa eu conectar aqui Quatro 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 O que vocês fossem Estão molhado Aqui inteira Até agora não Quero descobrir Mas bora dormir Ah Caraca, eu só não gosto Será que eu Peraí Ah, não Já tá delirando aqui já Vamos ver O que a gente pode fazer aqui Vamos lá Estou explorando toda hora aqui, cara Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Hum, a gente pode Vamos explorar Vamos ver Eu não posso me perder do papo Vou abrir aqui pra frente Vamos ver o que a gente vai fazer Deixa eu ser empatado com ele Ó, tem uma coisa ali Ah, tem um Golfinho Golfinho, cara Da hora, golfinho O que ele tá fazendo de guarda na lixa Olha Ele tá aqui Será que ele tá aqui mesmo? Ó Opa Terra firme Será que achei terra firme por aqui? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se tem alguma coisa aqui Caraca, não tem faladas de bom Olha, Deus É isso aqui Mais interessante que tem Cana de açúcar Desse aqui Não tem um jeito Ele tem que ser enquanto Não pode ser só isso, cara Pode ser só isso, cara Opa Ah, não tem muita coisa interessante aqui Se fosse para fazer casa aqui, seria claro Só que não tem muito recurso Não tem muito lugar para explorar aqui, vou montar com o meu barco, e só vou levar para 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 o meu barco, pegar para o barco, e só vou dar para o meu barco e mesmo que eu vou levar para o meu barco, vou fazer o teste vou fazer o teste vou fazer o teste faz alguns dias que estou aqui por enquanto está de boa na construção nada de estranho nada de estranho por enquanto vou fazer o teste 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 tem tempo bastante tem golfinho ali cara esse negócio de... só que você quer a parte do barco eu vou guardar e se for parte do barco vai dar vou guardar aqui osso um osso ah pera eu deixei ele dentro não vai para matar aquele osso vamos ver opa pera pera linha é 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 acho que que vou descansar para os peixes Eu vou te ensinar pouco. Eu vou te ensinar pouco.